No vídeo de hoje eu vou fazer uma deusa suprema aqui no mundo de herói vs vilões E também fizemos ataque a base inimiga Então seja todos bem vindos a Minecraft Super Heroes Bom rapaziada, hoje é o dia que eu tenho um plano em ação E esse plano consiste em eu ir atacar os vilões Sim, atacar os vilões Até porque uma vez eu já fui enganado e atacado pelo Alexei de Thanos E também o Goten que é outro vilão já tentou me atacar E eu consegui colocar ele pra correr E hoje vai ser o dia que eu vou tentar capturar os vilões Pra eles pararem de fazer peripécias pelo mundo E pra isso eu tenho que contar com a minha equipe, ô Tessive O que? Você ficou um velocista aí e já andou por vários lugares Tu já chegou a ver alguma abóbora por aí? Abóbora? É, eu vou precisar de abóbora pra fazer uma poção mega misteriosa Pra fazer uma deusa Nossa, eu também vou fazer uma deusa, cara Uma deusa também? Aham Eu também não lembro de ter visto abóbora Mas eu quero falar algo pra você, cara Então, os vilões me atacou duas vezes E atacou você uma vez, não é? Sim, sim, exato, exato O que você acha de atacar hoje usando sua deusa? Ah, se eu vou fazer sua deusa, eu faço a minha deusa Ou eu vou fazer lindinha? Ah, eu vou fazer... Eu acho que é a florzinho É, e tem a docinho Então, eu vou chamar o reforço Vai ser a docinho o reforço Então, tem uma outra pessoa que é herói, né? Dá pra ele fazer a outra Então, você quer que eu vá lá falar com ele? Então, vai lá falar com ele Mas você chegou a ver alguma abóbora ou não, né? Não, cara Não cheguei a ver, mano Tá, beleza Voltei aqui atrás, então Falou Cara, na real eu acho que eu posso achar Então, você é velocista? Vou dar uma olhada rapidão aí Porque agiliza pra mim, né? Ah, demorou Eu chego em dois minutos, pode ser? Fechou Vou esperar aqui Galera, achei Achei um monte de abóbora Meu Deus Vou pegar tudo e vou levar pro Tecive Prontinho, Tecive, voltei Cara, é muito rápido Que isso? Mano, eu consegui quatro abóboras Eu contei, foi em um minuto e 61, ó Então, foi bom aí, ó Foi quanto? Um minuto e 61 Cara, eu bati meu recorde, velho Você falou que era dois, hein? Ah, agora é o recorde Chegou um segundo a mais, hein? É sério? Aham Bom, mas valeu Já vai agilizar bastante o processo, meu jovem Valeu Beleza E aqui é a casa do meu parceiro Droidek Meu Deus, eu não consigo nem andar aqui Ô, Droid, meu amigo Você tá sumindo por alguns dias, né? Então, é, realmente eu estava sumido Mas pode ficar tranquilo que agora eu já voltei, tá? Já tô aqui novamente Então, agora, vamos dar início à nossa pequena vingança, né? O que tá acontecendo aqui? Nossa, o que que você... O que que aconteceu? Calma aí, primeiramente Então, enquanto você não tava aqui Sabe o Alexei, o vilão? Nossa, sei Ele simplesmente fingiu que era você E começou a fuçar todos os seus baús, tá ligado? Nossa E aí eu fui tentar, né, defender os seus itens Ele roubou, eu acho que foi 20 tutridions E ainda me matou por cima E ainda disse que é pra mim ficar mais forte e tal Nossa senhora Eu sou ladrão, rapaz Eu não gosto de trabalhar não Eu sou ladrão, não tem, velho Cara, que vacilão Porque eu fui atacado duas vezes Uma pelo Alexei E uma pelo Goten Só que eu consegui sair das duas E que isso, droga Você viu? Você viu? Aham Qual é ele? Esse aqui é o... É, o como que é? O agente em liberdade Uh, ele é da hora Bom, não sei se você sabe Mas o time dos heróis tem um reforço, né? Tem reforço? Oxi É, o tecível é agora do nosso time Já tá morando lá na vila É sério? Aham E tem mais uma notícia Quem tinha saído do forno O que? Nós vamos atacar hoje os vilões, cara Mentira É sério? Aham Nossa senhora Então, melhor hora então Porque, ó Eu já preparei até uns modos melhores aqui Pra mim poder atacar Porque, cara Eu tava muito fraco quando o Alexei veio aqui, velho Eu juro pra ti Cara, a gente tá planejando ir com três deusas Você quer ficar pelo poder de uma deusa? Peraí Que deusa que é? O nome dela é docinho E ela é verde Não, é das meninas super poderosas, né? Ela é uma deusa Ó, foi uma boa ideia Sim, galera A heroína que eu vou fazer A minha deusa É nada mais, nada menos Do que a florzinha Eu já posso liberar A minha poção exclusiva Que é só fazer um date de leão Prontinho Agora eu vou liberar também O universo dela Prontinho E só tá faltando eu fazer o elemento X E o elemento X é bem simples Basta eu fazer uma poção de dano E uma de veneno E pra isso eu vou ter que ir pro Nether Pra fazer essas poções Eu vou precisar derrotar alguns blazes Beleza, eu derrotei o primeiro Mas acho que eu não peguei a blaze HUD ainda Vai, dropa Tá, um dropou Um dropou, galera Eu vou derrotar aqui mais um Não E beleza, consegui derrotar mais um Mas ele não dropou também Nossa, quase nenhum tá dropando, galera Tá, eu tenho que ficar aqui pra pegar mais Beleza, esse daqui dropou E eu vou tentar derrotar só mais um Pra ficar com três É, e eu não fiquei Boa, blaze Você poderia dropar essas coisas aí pra mim, mano Na moral, cara Tá, vai ser esse que vai dropar Boa, falei Agora eu preciso pegar fungos do Nether Beleza, achei, galera Consegui achar o que eu precisava E agora eu posso sair daqui Bom, vamos lá fazer isso Na minha base secreta Que não é nada secreta Mas vamos fingir que é Eu venho aqui na crafting table E eu preciso fazer um desse Que é bem fácil de se fazer Você faz com pedra E uma blaze HUD Pronto E agora eu vou colocar aqui E já vou aproveitar E vou pegar algumas areias também Agora eu vou ter que fazer Essas areias virar vidro Beleza, já vou pegar esses três E vou transformar em copinhos Ou garrafas Sei lá Tem que pegar um pouco de água Agora eu coloco a água aqui E coloco um olho de aranha Que vai começar a fazer uma poção E fiz a poção sem efeito E agora eu também preciso pegar um olho de aranha Beleza, essa dropou Mais uma dropou Sai Droga Creeper infeliz E a última dropou também Agora eu só preciso achar alguns cogumelos E meu Deus do céu, cara Eu vou ter que ir muito longe pra achar cogumelo Ou não Já achei aqui na frente um pântano Que sorte Nossa, do ladinho da minha casa, cara E também não pode faltar a cana de açúcar, né Agora eu faço açúcar Coloco o olho de aranha aqui E o cogumelo aqui E prontinho Fiz o fermento de aranha E agora com o fermento de olho de aranha Eu coloco aqui nas poções E desse jeito eu fiz a poção Acho que de veneno Ou de dano Não sei Vamos ver Tá Eu não sei do que eu fiz Mas acho que foi fraqueza E galera, depois de um ano fazendo E eu descobri que eu tava fazendo tudo errado Eu consegui aqui uma poção de dano E boa Consegui completar E também fiz a de veneno Mas eu já vi que é a de dano Agora eu posso vir aqui E liberar o elemento X E pra liberar Ela só falta 3 de XP Ah, eu vou conseguir isso aqui Bem rapidinho, galera Antes eu vou entregar O elemento X Pros meus companheiros Meu Deus Perry Foi o Minto Rinco Eu ainda falei tudo errado Eu acho Isso aqui foi só pra te esperar Ó, fiz aqui já um pouco de poção pra você Aqui já tem as potinhas Aqui já agilizei o processo, meu amigo Vou deixar o resto em suas mãos Mano, eu já fiz Você já fez? Já fez? Olha aqui, ó Elemento X pra você E pra você também Só tomar Mentira É verdade Vocês estão preparados então? Oita, o tecido já foi Eu também vou Desbloqueei aqui Desbloqueou também? Também, também Nossa, galera Tô ansioso, mano Finalmente desbloqueei a minha, galera Agora é só pegar meu pendrive aqui Vamos colocar ela Nossa, o tecido tá fazendo a dele Eu vou fazer a minha lá na base Só falta um diamante Esse um diamante eu pego aqui E prontinho, galera Ah, tá faltando o Switch Corp também Tudo pronto E está sendo feita a minha deusa, galera Olha isso aqui, Crazy Nossa, você me... Você tá muito... Olha que legal, Crazy Quando eu vou O barulhinho que faz Nossa, é da hora E é forte? Fiquei bugado aqui Na trás das armaduras, mano Mano, eu quebrei pra você, cara Me ajuda Hi, help Help Quebra aí Eu não tenho pucareta, mano Aí, boa Mano, eu dei um tapa no zoom Ele foi de arrasta pra cima Cara, vou ver a minha Se liga Nossa Nossa A sua é florzinha, não é? Aham Cadê? Vem cá, vem cá, vem cá Cara, deixa eu ver É muito forte É muito forte, é muito forte Ah, e pelo que eu percebi Nas habilidades, tipo Quando tá voando não usa Mas quando tá embaixo usa Como assim? Uh Ó, tem raio laser É, eu tô usando aqui, ó Com os olhos, né? É, tem como jogar o raio também Deixa eu ver Ah, você consegue usar enquanto você voa? Consigo Eu não consigo usar enquanto eu voo Por quê? Não sei Tem outra screen Que eu não sei o que é Eu consigo congelar também, ó Consegue? Aham Ó, olha aqui Ah, eu não consigo Sério? É, tipo, quando eu tô voando Eu não consigo fazer nada E eu tenho esse também, ó É, acho que você vai poderoso, hein? Nossa, eu não tenho esse raio Você não? Não, o raio eu não tenho Ó, o droideque Mentira, mano Então os flãos para ir atrás deles? Eu tô ótimo, mano Bom, crazy como é a vermelhinha, né? Então a gente vai atrás de você, mano Só vai Nossa, é aquele lema, né? Avante, meninas superpoderosas Ó, a base deles ficam aqui na frente, cara Eu já tô vendo Olha ali, olha ali Opa, eu tô vendo Eu tô vendo Apareceu Apareceu eles ali, hein? Nossa, será que eles têm medo dessas deusas? Cara, são poderosas, né? A gente vai parar eles e começar a lutar Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó Nossa, não, mas a gente tem os punhos das meninas superpoderosas Você também tá aqui Nossa Ah, mas não tá dando o raio laser Cara, eu acho que tem que tá no chão pra dar dano Não dá dano o raio laser? Mano, de longe não, não dei, mano Ó, não tem como prender Olha isso Nossa, tá dando dano sim, mano Bom, o raio laser deles não dá dano não, mano Não, em mim não também Eu acho que eles são muito fortes na mão, cara A gente tem como prender eles, né, mano Cara, você não quer destruir toda essa base deles, não, droide? Ô, é verdade, droide, pode destruir? É, droide Você tá destruindo tudo a base deles também Meu Deus Olha docinho, cara Meu Deus, ele explodou O Alexinho pegou, o Alexinho pegou o socorro Nossa, que bicho ele é? Ele é o antimonitor Beleza, calma aí Mano, a gente é pequeno A gente tem a vantagem porque a gente é pequeno, não consegue acertar E eu congelei ele Cara, que negócio bizarro, velho Cara, eu tô pensando em roubar a base dele, mano Olha o que eu tenho aqui Sabe onde que tá a base dele? Eu sei, vocês querem seguir eu? Cadê, 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 cadê? Aham Me mostra, me mostra Aqui, aqui, ó Tá até os blocos diferentes aqui, ó Chegando, tô chegando Ó, vou ficar soltando aqui, ó Tô voando que nem doido Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Cadê, cadê? Ó aqui, ó, os blocos diferentes aqui, ó Uh, tô quebra, tô quebra Cadê? Não, não, tem que ser o Droid explodindo tudo Não, acho que não é aqui, não Eu acho que Antes que ele chegue, antes que ele chegue Vai quebrando aí Ele chegou aqui, ele chegou aqui Nossa senhora Aqui, achei Achei, aqui, aqui, ó Entrei, entrei Ele não vai conseguir entrar Entrei, 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 entrei Nossa, será que ele tem muita coisa? Meu Deus, o Droid destruiu tudo Mano Nossa, ele destruiu Bom, a gente ficou preso com eles Dá pra ir Nossa Vai no Gontem, vai no Gontem Vou, 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 vou Vou ficar no Gontem Vou, 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 vou ficar no Gontem Beleza Nossa, ele tá preso Ó, eu tô soltando muito raio nele Olha aí, ó Cara, estamos tentando travar o Gontem Eu vou tentar pegar o bloco Bate, 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 bate Mano, tô tomando dano Vai batendo, vai batendo Tô batendo Olha aí, você tá tomando muito dano, cara Ele engrandeve uma coisa que ele pode fazer, cara É verdade E vai ter um monte de menina superpoderada É Olha aí, esse bloco tá voando, mano Ele tá voando Nossa Ele vai ter que se transformar Senão ele vai ser muito ajeitado Cara, ele não vai se se transformar Mas será que a gente tá dando dano nele, mano? Cara, eu acho que pouco Eu sei que quando ele fica com fome Ele vai começar a tomar dano Eu acho que ele tá fugindo, cara Uma coisa que a gente poderia ter feito, sabe por quê? Pegar machado pra quebrar armadura Nossa, eu tenho Tem machado? Bate com machado Machado quebra armadura Demorou, vou ficar batendo aqui tudo com machado, então Cara, eu tenho diamante, mano Eu posso sair andando, dropando Ele desceu, desceu Ele desceu, ele correu, ele correu Ih, eu acho que a armadura dele já era Olha o Goten indo junto Tá fraco Calma Ele tá por algum lugar daqui Ó, tô batendo no Goten O Goten tá embaixo? Tá, já era Eles tão fugindo, vixe Será que a gente dominou a base deles? Mano, bota aqui, ó O Goten não tem como usar o poderzinho do raio, mano Não, não mesmo A gente teria que atrapar o Goten pra poder pegar ele, mano Cara, mas o Alexei fugiu Nossa, eu acho que ele quer fugir Ele tá fugindo Ele acha que ele não percebeu que esse raio não funciona Ele tá fugindo Ixi E aí, galera Eu acho que essa luta foi um sucesso, hein Pô, mano Os caras fugiram Duas vezes, mas não fugiu nenhum É É, então Acho que as nossas deusas dominaram Será que lá na base do Alexei não tinha algum lugar de secreto? Vamos voltar lá rapidão Vamos, vamos Ah, o Droidek explode Volta lá Corre, corre, Droidek Corre Eles não conseguem chegar tão rápido aqui, eu acho Não conseguem, né? É muito mais rápido que eles Ó, tem um lugar de secreto aqui, sim Tem? Nossa, cheguei Tem uma entradinha aqui Nossa, olha a quantidade de minério que tem, mano Nossa, eu vou pegar tudo, velho Não, não Pega tudo A gente já dominou essa base Só diamante aqui, aparentemente Ah, não Não sei Acho que não Nossa, ele tem uns minérios bem doidos aqui Pega os minérios que tem aqui E olha essas máquinas, mano Tem as fornelas aqui dele Cara, aqui aparentemente era uma base secreta que ele fez aqui Opa, tem pedregulho aqui, ó O quê? O que você achou? Mano, tinha um bloco aqui, ó Descentado aqui Será que tem alguma coisa lá pra baixo? É um elevador Coloca aí, coloca aí o elevador Coloca aí o elevador Chegaram, chegaram Deixa eu ver Chegaram aqui, chegaram Tem, tem base secreta, mas não tem nada Não tem nada na base secreta Ah, tipo, é uma base de construção Tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Calma, tô conseguindo É, galera, vocês querem puxar a retirada? Nós já conseguimos fazer tudo Já vamos puxar a retirada, já Vamos, vamos, vamos Tô indo pra casa Eita, cara Ih, ele quer notar o transporte Eu tô indo aí, eu tô indo aí Vamos somar, vamos Consegui escavar, consegui escavar, consegui escavar de boa Consegue mesmo? Tô fugindo, tô fugindo Tô cavando aqui, tô cavando Demorou Meti retirada Demorou, tô metendo retirada também Vamos nos encontrar lá em casa? Boa, rapaziada Eu acho que isso daqui foi um sucesso Porque nós não fugimos nenhuma vez E colocamos eles pra correr duas vezes Então eu acho que o time das deusas Que são as meninas super poderosas Ganharam o primeiro embate contra os vilões